Eu tenho menos de dois minutos pra rechear esse panetone. Bora lá, gente! Ai, meu Deus! Será que eu consigo rechear em menos de dois minutinhos? Primeiro eu faço um buraco aqui nele, ó. Vou ensinar até pra vocês como é que é. Faço um buraco com a faca. E aí, gente, agora é hora de rechear. Tira um pouquinho da massa e vou rechear com brigadeiro de leixininho. Gente, tem que ser de menos de dois minutos. Vou colocar um colherão bem cheio de brigadeiro, mais um colher. Mais um colher não, uma colher, né? Bem cheia de brigadeiro. Vou colocar o brigadeiro ao leite, ó. Uma colherona. Meu Deus, tem que ser menos de dois minutos, gente. Será que eu consigo? Gente, tem que ser menos de dois minutos. Olha, ele ficou bem recheado, bem recheado mesmo. Coloquei três colheres bem cheias. Aí eu vou tirar um pouquinho da tampa aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Aí tem que encaixar bem aqui, ó. Encaixou? Já era, meu amor. Agora eu vou pegar a pasta de gala aqui. Ai, meu Deus. Vou colocar um montão em cima pra ficar bem gostoso. Olha isso, gente. Não, para. Para, Brasil. Olha isso aqui. Não, sério. Gente do céu. Isso aqui vai ficar muito gostoso. Ai, eu vou dar de presente pra um seguidor. Vou dar de presente pra um seguidor, tá? Comenta aí de que cidade tu é. Agora eu vou pegar o leite ninho. Ai, vai dar tempo, gente. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vou pegar aqui, ó. O leite ninho em pó. E vou fazer... Essa decoração aqui, bem basiquinha, tá, gente? Ó. Gente, vai dar tempo. Ai, terminei. Olha isso. Ai, quem quer esse panetone? Comenta aí. Olha isso, gente. Que lindo. Consegui. Uh. Consegui. 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 Consegui.